Capitão Prado está aqui comigo, né? Ele que é da Polícia Militar. Capitão, eu recebi um e-mail do vereador Nascimento dizendo que essa retirada do nove zero, a centralização em Ribeirão Preto, porque parece que todo o esquema já está preparado pra talvez entrar em funcionamento até o final do ano, tá dizendo que isso é uma furada, tá certo? E tem especialistas que dizem que é furada e outros que dizem que não. Agora, qual que é a visão do comando aqui em Alacuara? Bom dia, capitão. Bom dia, Madalena. Bom dia aos ouvintes da Rádio Morada, bom dia até ao vereador Nascimento que deve estar nos ouvindo também. Madalena, eu estive em Ribeirão Preto essa semana ainda, justamente conversando com os dois comandantes da nossa região, Coronel Slose e Catita. E me foi passado a seguinte missão, pra que nós fizéssemos, o décimo terceiro batalhão fizesse um convite para você, a sua equipe, bem como o vereador Nascimento, pra conhecerem todos os temas existentes na cidade de Ribeirão Preto. Só pra você ter uma ideia, esse sistema, ele já existe parcialmente hoje na região de Presidente Prudente, ele já está 100% funcionando na região do São José dos Campos e outras grandes regiões do estado de São Paulo, outros grandes comandos regionais. E a gente já, no ar aqui, aproveita, obviamente que no período da manhã você tem o programa, mas o comando de Ribeirão Preto, juntamente com o comando décimo terceiro, aqui o Major Otacílio, que está no comando, e o Major Malaspina, bem como o setor de relações públicas, do qual eu sou o chefe, estamos fazendo esse convite no ar, pra que você e a sua equipe, bem como o vereador Nascimento, aceitem essa visita em Ribeirão Preto, pra justamente, antes da gente discutir qualquer assunto, se o especialista fala que é bom, outros falam que não é bom, pra que antes que haja qualquer discussão sobre esse assunto, pra que todos vocês vejam como é o funcionamento desse sistema, que visa, obviamente, atender da melhor forma a nossa população, dentro da nossa filosofia de polícia comunitária, existente em todo o estado de São Paulo, então, fica aí o convite, pra que nós possamos fazer essa visita em conjunto, com o comando aqui do décimo terceiro, a Ribeirão Preto, no dia que você quiser, o horário que você quiser, pra que a gente possa conhecer o sistema, e aí sim, o próprio comando de Ribeirão Preto já se disponibilizou, a dar essa informação pra toda a população regional. Eu acho importante, porque é aquilo que está dando a você, porque falar, ler, nada melhor do que realmente você ver a coisa ao vivo, então, eu tenho certeza que, em função da minha função aqui no programa, eu não posso me ausentar, mas o Alvinho Taniguta, e assim que ele retornar dos seus exames finais, então, o Alvinho... O próprio Flávio, pode acompanhar o Alvinho, é um prazer. Eu gostaria que o Alvinho, que é mais detalhista, o Flávio também tenha o compromisso aqui no programa, então, fosse exatamente o Alvinho Taniguta, e o próprio vereador Nascimento. Talvez de perto, depois eles falam da impressão que tiveram respeito, que eu acho importante. Serão prazer em recebê-los lá em Ribeirão, Madalena, e o comando aqui de Araraquara, o Major Otacílio, o Major Manasmini, irão acompanhá-los. É porque os especialistas, cada um tem uma visão, um se baseia nos Estados Unidos, só que os Estados Unidos é diferente do Brasil, outros se baseiam no Rio Grande do Sul, outros se baseiam... Então, eu acho que a gente tem que ver como é que funciona em cada região, realmente.